Depois que mostramos o programa de alfabetização da UNAT aqui no PUC Acontece, voltamos para acompanhar a evolução de alguns alunos, como da dona Maura, que entrou aqui sem saber ler e escrever, e agora a história é outra. Graças a Deus ajudou muito a gente desenvolver, a gente reconhecer, tem muita coisa, palavras hoje em dia que a gente não conhece, a gente não entende, aí a professora ensina e a gente aprende, e é muito bom o jeito que ela ensina. As aulas da professora Patrícia são bem dinâmicas e buscam se aprofundar em assuntos de interesse dos alunos, para que eles aprendam gostando do conteúdo. Aulas mais dinâmicas e de acordo com o interesse deles. Geralmente a questão de trabalho, o tema trabalho é um tema muito corriqueiro entre eles. O tema política, não a política partidária, mas a situação política do país, principalmente nos dias, nos últimos tempos. Eles têm discutido bastante, querem leituras, querem escrever sobre isso. Os cabelos brancos revelam a experiência de quem realmente quer aprender a ler e escrever, mas que não se preocupam com a idade, como a dona Eunice e o seu Ademar. Eu aprendi muito, porque eu cheguei aqui e não sabia de nada, era um alfabeto de tudo. Agora eu já leio bem, dentro do 11, então eu aprendi muito. Eu gostei muito da alfabetização, quero aprender mais. Não importa que você tenha 100 anos, nunca deixe de aprender. Obrigada.